Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Um veículo pegou fogo na RS 717, próxima à Crua da Morte, em Tapes, após uma pane mecânica no fim da manhã desta quarta-feira, 25 de julho. Conforme as informações, o motor do veículo saveiro com placas de Tapes superaqueceu após uma pane na ventoinha que mantinha o motor em temperatura ideal. No veículo estava um motorista de 50 anos e sua filha de 7 anos. Felizmente, ninguém ficou ferido. Os bombeiros voluntários de Tapes foram acionados e controlaram as chamas. O veículo teve perda total. A brigada militar foi acionada e esteve no local para o registro do incidente. O trânsito ficou lento, mas já foi liberado. Aplausos